Foi hoje o lançamento da segunda edição do prêmio Queijos do Paraná, um concurso que vai escolher os melhores queijos do estado. A expectativa é que mais de 600 produtores paranaenses participem do concurso. Serão 21 categorias. Os queijos vão ser avaliados por um júri especializado, de acordo com critérios técnicos. A premiação vai ser realizada em maio de 2025. No ano passado, o seu Leomar levou para casa oito medalhas. Três na categoria super ouro. É o retrato do estado do Paraná, que tem bons produtos e boa gente produzindo para chegar um alimento nobre na mesa do consumidor. Evidentemente, a gente sonha em levar mais uma medalha para casa, mas realmente com o curso você vem para levar a medalha do ouro do conhecimento. Esse que é o grande legado, que a gente leva para casa. Agora, medalhas são consequências do trabalho. Dos tradicionais aos inovadores. Tem opções para todos os gostos. E o Paraná está entre os maiores e melhores produtores do país. São mais de 13 milhões de litros de leite por dia. Metade disso vira queijo. O leite que tem que ser feito, o queijo é um leite diferenciado. Tem que ser toda uma cadeia que o Ministério da Vigilância Sanitária, perdão, faz o controle sanitário dessas propriedades, de onde vai armazenar esse queijo e toda a cadeia produtiva do queijo, para esse queijo poder chegar à prateleira com qualidade, sanidade e que atenda a sociedade como um todo em todos os quesitos. E mais uma vez, gerando mais valor ao produtor rural, que com isso aumenta a sua produção, aumenta a sua renda e tem um diferencial dentro da propriedade, gerando riqueza, impostos e gerando a economia do município e do Paraná como um todo. A grande novidade desta edição é que dentro do prêmio Queijos do Paraná será realizado o concurso Mussarela em Excelência, que vai analisar o uso desse tipo de queijo na produção de pizzas. Todo mundo pensa que a mussarela da pizza é só chegar e colocar qualquer tipo de mussarela, que ela derrete, tenha textura, tenha qualidade. E não é bem assim, a gente sabe que no queijo, para ter uma mussarela de qualidade, tem feitos vários critérios dentro desses critérios. Como é ralada a mussarela, como é feita a textura dessa mussarela pós-derretida, qual que é a aderência dela, qual que é o volume de gordura que fica sobre a pizza ou não, para dar aderência, para dar o gosto, para não ficar aquela, digamos assim, aquela aparência feia na hora de comer e dar atratividade ao consumidor. E o Paraná tem uma presença importante como grande produtor de leite no segundo lugar no Brasil na produção e também na qualidade do leite de onde vem o queijo, que tem regiões aqui também de reconhecimento, como principalmente os Campos Gerais.